Eu venho minhas pés só mais um segundo Não sou vagabundo, não sou fã de amor Porém vivo aqui nesse mundo Sem tomar o mundo por amar você Sei que você não me ama Espero um dia poder me entender Qual o motivo você está me enganando E gosta de me ver sofrer Em minha vida posso até jurar Não existe um outro alguém Em minha mente só dá você Porque te amo e te quero ver Espero um dia poder me entender Por qual motivo me faz chorar Sempre insiste em me ver tão brisca Sempre prover em me ver e penar Hoje meu tempo Chora sua desedida Meu coração não consegue me entender Por qual motivo me faz chorar Amor não esqueça ainda te amo Mas vou lutar pra te esquecer Quem sabe um dia possa ser feliz Um outro alguém longe de você Amor não esqueça ainda te amo Mas vou lutar pra te esquecer Quem sabe um dia possa ser feliz Um outro alguém longe de você Eu, 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 eu